Bem, imagina você ser alguém público que ficou famoso mostrando o seu rosto, mas que infelizmente dificilmente mostra seu sorriso porque as pessoas te atacam. É exatamente sobre isso que eu vou falar e é algo que a Sofia Espanha tem que passar. Opa meus queridos, tio Sanaria tudo tranquilo com vocês? Cês conhecem a Sofia Espanha? Uma TikToker muito famosa que eu particularmente conheci ela com o meme Ei, Vamos Dançar? Que pra vocês terem ideia, chegou no Kid Bengala e ele fez um vídeo com ela. Depois daí já era. No meu TikToker só tinha gente compartilhando esse vídeo, gente fazendo duetos com ela e que de uma maneira rápida eu vi ela crescendo muito na internet. Hoje ela tem muita influência no Instagram, faz lives pra Twitch, enfim, a mina virou realmente uma influenciadora. E eu em si, nunca tive a oportunidade de conhecer ela nem de conversar com ela. Mas pra ser sincero, mesmo eu não acompanhando muito o que ela faz ou coisa assim, pelo que dá pra ver, ela é uma garota muito de boas e que vive sua vida normalmente, produzindo seu conteúdo. Mas que ela tem que passar por um problema que poucas pessoas sabem ou então poucas pessoas notam. Eu só queria antes agradecer ao Faye porque a inspiração pra esse vídeo foi ele e eu acho que é justo dar os créditos a ele, né? Enfim, vamos lá. Há pouco tempo atrás a Sofia fez um post normal, fazendo humor e piadas no Twitter, só que mal sabia ela que aquele post mostraria um lado nojento das pessoas. Ela postou uma foto sorrindo e como consequência inúmeras pessoas retwitaram essa postagem atacando o sorriso dela. Simplesmente porque o sorriso da Sofia é amarelo e não branco e perfeito como em filmes. Ah, galera de Twitter, véi, por que cês são tão lixos, véi? Na moral. E isso fez ela apagar a postagem, me seguir como se nada tivesse acontecido. E aí eu fiquei pensando. E se isso for um problema que ela esconde e que poucas pessoas notam isso? Eu fui atrás e... Navegando no Instagram da Sofia, dá de ver que pouquíssimas vezes ela aparece em fotos sorrindo. Sempre é com uma cara mais fechada ou então um sorrisinho sem mostrar os dentes. E talvez, só talvez, seja por conta dessas pessoas podres. Falando inúmeras coisas sobre o sorriso dela se é amarelo. Ou então falando que o sorriso dela é horrível. Ou então outras coisas pesadas que afetam justamente na autoestima dela. Porque isso realmente é algo nojento, só que comum na internet. As pessoas atacando outras pessoas sem motivo. E que esse problema afeta não só uma ou duas pessoas. E sim centenas ou até mesmo milhares e milhões de pessoas. Que sofrem em silêncio esse ataque e não fazem nada porque não conseguem. Porque, pô, autoestima é uma parada que machuca, tá ligado? Quando alguém te zoa ou coisa parecida, machuca, velho. E eu mesmo até posso me dar de exemplo. Pra quem me acompanha lá no meu Instagram, se entrar no meu perfil e caçar, vão ver que eu só tenho uma foto mostrando meu sorriso. Porque o motivo disso é que eu não me sinto tão confortável sorrindo. E eu tenho um probleminha no meu maxilar que atrapalha um pouco na forma até mesmo de como eu falo. Tanto que às vezes parece que eu tô mastigando alguma coisa. E é por conta desse problema em si. E isso também acabou atrapalhando na forma como os meus dentes cresceram. E pra mim, meu sorriso é algo que afeta a minha autoestima. E sempre quando eu sorri em foto ou até mesmo em vídeos, sempre vai ter gente me xingando ou então me zoando. Xingando a forma como eu demonstro tá feliz, sabe? E isso acabou criando uma barreira automática em mim mesma. Que simplesmente só me faz não conseguir sorrir em fotos ou em vídeo. Por exemplo, quando eu faço meus vídeos shorts, que eu mostro meu rosto, eu tenho uma dificuldade do caramba, mano. Vocês não fazem ideia. Enfim, eu fico realmente pensando, tipo, tudo bem, talvez a pessoa não gostar do conteúdo ou coisa parecida. Mas velho, atacar justamente a aparência, atacar um sorriso, me faz pensar em como tem gente podre por aí. Eu sei que muito provavelmente a Sofia não vai ver esse vídeo. Mas se caso veja, eu quero que ela saiba que muita gente acha o sorriso dela lindo. Tanto que se pesquisar um pouco, sempre vai ter alguém falando, meu Deus, o sorriso da Sofia é lindo, e que, velho, ela tem que ser feliz, tá ligado? Tem que sorrir mesmo e não ligar pra esse povo imundo. Muito provavelmente, essas mesmas pessoas que falam essas coisas nojentas, é só alguém frustrado com a vida. E que, pra ficar feliz, tem que atacar outra pessoa pra se sentir bem. E aí, dar o luxo de pessoas assim ficarem felizes é no mínimo errado. Então, a gente tem que mandar mamar, como eu sempre falo, e ser feliz mesmo sem se importar pras pessoas assim. Uma coisa que muita gente não bota na cabeça é que a vida, ela não é um filme. Dentes amarelos são mais normais do que a gente pensa, porque, seja um remédio que a gente bebe, refrigerante, comida... Enfim, influenciam diretamente na cor do esmalte do nosso dente. E isso não é um problema. Claro, a gente tem que cuidar da higiene bucal pra não ficar um bagulho podre. Mas não é um dente amarelado que vai fazer a gente mais ou menos atraente, ou mais bonito, ou então definir quem a gente é. Rumo que a internet tá tomando, tá me dando medo. Porque eu sei que não é a primeira e não vai ser a última vez que coisa parecida vai acontecer. Muita gente vem fazendo coisas horríveis por motivos idiotas, que acabam ferrando a vida de alguém por, literalmente, nenhum motivo. Porque, sério, xingar, zoar... Pra quê? Tá ligado? Pra quê? Não tem motivo, véi. E eu sei, e como eu falei, não vai ser a primeira e nem a última vez que vai acontecer. Mas dá pra gente evitar. Porque quando a gente vê coisa parecida, é só não compactuar, nem achar engraçado, e ficar retweetando, e sim denunciar pra simplesmente a conta da pessoa cair, e ela ficar com cara de bunda atrás da tela em que ela se esconde. É... Enfim. É basicamente isso. Eu sei que muita gente vai se identificar com o ataque que a Sofia vem sofrendo, porque, como eu disse, infelizmente é normal. Muita gente sente essa insegurança. E caso eu queira contar um pouco da história de vocês nos comentários, fiquem à vontade porque eu sei que vai ter gente pra ler e também gente pra tentar te ajudar. Inclusive eu. Eu prometo que eu vou ler e também vou responder. Pra quem não me conhece, eu sou o Tio Sam, e eu já falei demais, né? Valeu, falei a nóis, até a próxima, e fui. Beijão. 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 Beijão.